Olá! 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 Seja muito bem- Seja muito bem-vindo ao canal Dobras EPJ Informática E esse é o Vida de Técnico 4 No episódio de hoje Eu juro, eu vou tentar filmar esse sem rir muito Complicado isso, hein? Então, mais um dia normal na assistência, como sempre Um dos técnicos chega peidado, ele foi contar a história dele que aconteceu Acordou cedinho, de manhã cedinho A bosta, a moto, a moto dele não tem partida, é só pedal Aí é o que acontece Ele colocou uma chave de fenda no lugar do pedal ali E bateu ela No que ele bateu a chave de fenda A chave de fenda foi... A chave de fenda foi rodando e parou no vizinho A chave de fenda Logo cedo Cedinho, cedinho de manhã O cara já leva um pulo A chave de fenda para no vizinho, beleza Aí ele veio pra loja Com essa fuleiragem toda, ele se atrasou Chegou na loja, ele só escutou um barulho fazendo assim, ó Ei, psst, aqui na minha sala aqui, vem Preciso nem te falar que quando o patrão chama na sala não é muito legal, né? Já tomou a carcada logo cedo Ter chegado atrasado Pera aí que tem mais agora, beleza Depois de ter chegado atrasado, eu falo a carcada do patrão O cara, velho Todo mundo tem uma semana de azar, né? Vamos convenhar Uma semana ou um dia Se você nunca teve um dia de azar, tipo assim Aquele dia tá dando tudo errado Tudo errado Aquele dia começou logo na segunda do dia O dia internacional da garantia Aí que acontece O telefone toca Alô? É da assistência? Sim, eu queria falar com um técnico Estou com uma máquina aqui que deu problema Deu garantia Ah, sim, vou transferir para um técnico Só um minuto Alô? Então, foi feita uma máquina 11 de ontem e deu problema É... Eu queria me falar com o técnico Sim, sou eu, sou o técnico, pode falar Então, não tá funcionando Verifica para mim a propriedade da máquina Isso Ah, beleza Verifica o nome do técnico Ah Aham Entendi Peraí, vou passar para ele Para você, ó Garantia Cara, eu te juro Pela manhã Isso se repetiu Acho que umas 4, 5 vezes Seguida Garantia Beleza Chegou no final da tarde Não estava deitando para ver um cara mais A gente tem essa garantia E virou uma pilha de máquina, velho Não sei o que aconteceu com o serviço do cara Que estava desandando tudo Desandando tudo O cara pegou uma semana de garantia Não, garantia não Não, garantia não Garantia não Garantia não dá dinheiro Porque você fez o serviço, já era Você não tem como ganhar dinheiro com isso Aí, para completar Quando chega sexta-feira O cara pensa que vai ficar em paz Estava todo mundo, né Socializando Beleza Vamos comendo Vamos tomar aqui um leite Café com pão Mó harmonia Mó família trabalhando Enquanto de repente O cara vai e desperdiça um pouquinho de leite, né Você lembra do cara Barra pesada? Então É dele que eu estou falando Desperdiçou um pouquinho de leite Aí O outro técnico pegou e falou assim Ei, pô Você não pode desperdiçar não Leite e tal Leite é importante Eu Eu não sei como Mas ele pegou e falou assim Ué, o que que é que está acontecendo? Está faltando o leite das crianças? O cara é desgraçado demais, velho O cara Ó, a moto quebrou logo cedo A chave de feno entrou no vizinho Tomou a carcada no patrão logo cedo Passou a semana inteira Com o vídeo garantia, velho Garantia Garantia O telefone tocava Ó, não é pra mim não É pra você sim Garantia Aí chega na sexta-feira O cara não tem paz O outro vem tirar a família dele, velho Ah não, velho E aí Agora só no próximo episódio Você saber a continuação dessa história Mas vou dar uma dica Tem alguma coisa a ver com uma nuvem Que persegue o técnico Qual o limite da zoeira? Será que a zoeira tem limite? E aí? Qual a sua opinião? Deixe seu comentário Se você já teve uma semana Ou um dia de azar E não deixe de assistir O vídeo de técnico Um, dois e três E esse é o quatro Na descrição está aí Na lateral Aqui em cima Aqui ó Tem o banner Desse lado também tem E em cima tem a descrição Dos nossos parceiros Tem o canal da Letícia Tem o canal da Gi Tem o canal do Gustavo Segue lá o canal deles Está tudo na descrição Aí embaixo A gente se vê no próximo vídeo E é mais ou menos assim E é mais ou menos assim Tchau 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 Tchau